Aô, babuba! Aê, ba! Está começando mais um Vídeos Aleatórios, hein? E olha que horas que eu tô gravando esse vídeo, rapaziada. Quase seis da manhã, ó, 5h59. Você que é um rapaz dedicado, né? Uma salva de palmas agora, né? Eita, bom, já chega, valeu. Dá o play e é o... Bora! Brincadeira, senhora! Brincadeira, brincadeira, senhora! Espera! Vamos lá! Boa, brincadeira, senhora! Brincadeira, senhora! É, isso pega a bengala mesmo pra bater, que vai dar certo. Brincadeira, senhora! Brincadeira, senhora! Brincadeira, senhora! Não vem aqui for meu amor! Meu amigo, será que esse lugar é perigoso? Que a galera já fica esperta 24 horas, o cara só segurou na cintura assim, a galera já sumiu. Qualquer movimento em força, a galera já corre. É isso, o cara nem olhou pra mão, nem prestou atenção na cena, nada. O outro chegou falando, o geral já sumiu. Vai esperar tomar o tiro pra correr? Não, tem que correr logo, tá certo. É claro. Olha, para quando subir, bonita pra caramba, ó. É, 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 é. Toro, com certeza. Por que que tu não tora, gato, maldito, suave? Você acha que isso vai funcionar? Não. Ah, vai dar certo. Isso é... Eu não... Ai, foi bom demais. Ai, que risco, isso é pesado. Olha, deu certo. Que diabo que ele quis segurar ali dentro do... Tem muito dinheiro, velho. Não tem o que fazer, começa a esculhambar as coisas. É, ah, eu já tô sem nada pra fazer, vou esculhambar o carro ali pra gastar um dinheiro consertando. Ah, tô com muita coisa na conta, né? Muito número aqui. Pra quê, né, gente? Qual a necessidade, né? Aí eu me pergunto, como é que um rapaz desse ficou rico com a inteligência dessa? Não dá pra entender. Ô, minha senhora. Não botou com o orégano, não, não foi? Mas tenho certeza que agora o bolo ficou mais gostoso. Com temperinho de saliva. Ô, delícia. Aquele gostinho de hum, de chapa. Ô, ó. Chapa dormida no copo. Vem. Ê, ê. Deu um bug na menina, velho, pra lá. Um burro. Saiu pelo nariz ou pela boca? Vamos assistir em câmera lenta. Saiu pela lateral da boca aqui, né? Essa daí não presta pra engolir as coisas, não. Uma engolidora de coisas... Desaprovada. Vocês lembram da história da Bíblia? Sansão e Golias. Sansão todo poderoso, com armas e tudo mais. É... Davi com apenas uma pedrada de spilling, matou Sansão. Entendeu? E ficou pra história. É assim que a gente tem que fazer. Meu amigo, aí ele trocou a história todinha. E Sansão que matou Golias e Golias com uma flecha, atirou. Davi que ganhou o BBB. Esse aí é bom na motivação. Acaba escutando isso aí, meu amigo. Ele chora na hora de emoção. Ele fala, é isso. Vamos lá, guerreiros. No último jogo, eles zoaram nós lá fora. Hoje quem vai zoar com nós é ele. É, mano. É isso mesmo, é isso mesmo, caralho. Vamos aí, vamos aí, vamos lá. No último jogo, eles zoaram com nós. Hoje quem vai zoar com nós é ele. Ah, pela dada. E a galera concordando. É isso, é isso aí. Olha lá. No último jogo, eles zoaram nós lá fora. Hoje quem vai zoar com nós é ele. É isso mesmo, é isso mesmo, é isso mesmo, caralho. Vamos aí, vamos aí, vamos aí, vamos aí. Fiquinho. É, ele pegou na bola, chuta na cara, porra. Bate na bola como se estivesse batendo na tua mãe. Vem pra moto, bora pra cima. Vem pra moto, bora pra cima. Vem pra moto, bora pra cima. A motivação dessa, porra. Vamos embora. Chuta como se fosse chutar a mãe. Aí o cara não, porra, fica aí, tá? Já sabemos quem é o agressor de mães aqui, né? Saiu daí pra cadeia. Porque, né, bater na mãe tem pecado maior que esse. Existe coisa mais feia do que bater na mãe. Vocês conseguem pensar numa coisa mais horrorosa do que, assim, trunfar no pau com sua mãe. Então eu acho que não tem não, né? Não. Pega e meteu na cara, tá? Repara, mano. Meu amigo, vá pro ladinho e vá simbora. Com a dificuldade de você abrir um espaço aí e se embora, pô. É muita falta de... Aí, ó. Pera aí, rapaz. Deixa o cara sair. E o carro tá comassando, tá? Repara. O vídeo vai acabar na hora boa, ó. Esperando alguma coisa aqui, o pau torar, um papou com uma batida, um tiro. Não aconteceu nada, o cara foi simbora. Um minuto e meio mais perdido de minha vida. Pior que isso, só as moleque que perdem tempo com o túnel, que não chega nem um minuto e meio, né? Aqui é duas horas pra mais, rapaz, de puro prazer. Aham, tô ligado. Vai queimar o cabelo. Vai. Tô lhe dizendo. Olha lá. Olha o pau torando, olha lá. No zóio, olha. Na sobrancelha foi pro caralho. Menino, é uma desgrama, né, velho? Deixa o menino trancado dentro do quarto. Olha aí o que que dá aí. Cadê Bettina e Florinda? Tão brincando de boneca dentro do quarto. Olha aí a brincadeira de boneca. Tacando fogo na cara, anda. Já as meninas não olham nem pra onde é que o negócio vai sair, pô. Aperta na doja. Eu tenho pra mim que isso aí foi o de popró. Será? A amiga tem inveja da outra, né? E falou, ah, vou acabar com a vida dela agora. Exato. Essas invejosas de mirim são demais. Pera aí, minha senhora. Pera aí, minha senhora. Segundo o sol. Tô foco. Pronto. E a outra de verde, nem aí, ó. A outra de verde lá no fundo, no celular. E lasque-se. A sacanagem rolando solta aqui. Ela nem aí, lá no celular dela. Tô nem aí, meu. No zap, mandando foto de boa noite. Um pombo segurando uma rosa no bico. Você viu que velha danada? Não viu o quê, rapaz? Tirou a chapa de lado, falei, eu bato a pampona que eu vou mandar. Acho que ela teve uma leve lembrança ali, um reflexo do Boos Tempos. Ah, tô lembrado como é que é. Pera aí, deixa eu ver se ainda assim. Sim, chapa é bom, vô. O quê? Ele é desliza. Vai, que desliza. Limba-chan, limba-chan, limba-chan. Achei pequeno o fone, não tava no canal. O pivete dessa idade, rapaz. Desde novo, já sabendo o que é bom. É sim. O engraçado foi o fone, pô. O fone na orelha dele é maior que a televisão que ele tava assistindo. Eu sou rapariga do homem casado, eu vou mostrar minha rotina pra vocês. Eu acordo a hora que quero e nem preciso fazer comida que ele me leva pra almoçar. Como eu tô saindo com o homem dos outros, eu não posso mostrar quem é, né? Mas vocês viram aí. Aí a gente foi almoçar, ele pediu que a gente fosse no meu carro pra mulher dele não saber. Porque se for com o carro dele, a mulher dele vai saber. Aí ele bota a gasolina pra mim e eu escolho o lugar que eu quero ir. Então eu vou no lugar bacana aqui na minha cidade, porque ele não me leva pra lugar ruim. E como ele me sustenta e eu não trabalho, eu sempre tô disponível pra sair a hora que ele quiser. Ele é quem tem que dar os pulos dele lá com a mulher. É muito bom, gente. Eu não preciso lavar, passar e cozinhar nem nada. A gente se encontra, sai, eu gasto o dinheiro dele. É a melhor coisa, viu? Aí quando a gente inventa de ser mulher, de casar, a gente só se lasca. Porque a gente passa o dia todo no fogão, depois vai pra roupa, depois vai lavar a louça. Aí pra sair é maior mola, o homem não quer sair, o homem tá com dor de cabeça. E pra sair comigo não, ele não tem tempo ruim não. E sai comigo de mão dada, como se fosse casado e namorado mesmo. Aí depois que eu almocei, a gente foi pra praia tomar um banho de praia também, a gente fica bem juntinho mesmo assim, passeia. E depois cada um vai... Foi pra praia tomar banho de praia e passeia, eu sou rapariga. A língua chega a tá presa de tanto chuparrão. É isso, gato maldiçoado. Que vida boa, né? É bacana isso aqui. Visionária, porque realmente a mulher casada, ela só se lasca. É verdade. Tem que ajudar dentro de casa, tem que fazer as coisas, né? Ela não, ela tá só sendo bancada, custe do bom e do melhor. Não tem o lado ruim do homem 24 horas peidando do seu lado ali. Só vê na hora de se encontrar, pá. Só vê vantagens. Aí, a nova profissão do futuro, rapariga de homem casado. Tu vai arrumar uma pra tu, Patrick? Terminem, só se eu quiser perder minha vida. Minha mulher descobre um negócio desse aí. Vai eu, a rapariga, a família da rapariga, a minha família, tudo que cachorro. Aí, é embaçado. E ele com a mãozinha pra fora, pra que eu filmar isso aí, vela? O carro enguíça logo no motel, porra. Você me sai na, pá, eu sou casado. Fechou a rua ainda, pra todo mundo ver. Será que é o homem daquela outra rapariga agora que a gente viu? Não, por isso que ele tava com medo de ser filmado, tá vendo aí? E agora a mulher dele pode ver e acabar com a caracinha. Tinha outro lugar pior pra esse carro quebrar. Pensa aí no lugar pior. Quebrar o carro na frente da casa da mulher dele e ele com o amante do lado. Aí, misericórdia. Não, mas aí o amante pode sair, né? Deixa ele sozinho dentro do carro. Ele vai falar, amor, meu carro quebrou. Rapaz, tu tá sabendo demais, viu? Ah, puxandinho, as coisas aí... Vamos pro próximo. Pega, 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 pega! E ele bem charmoso com ela, né? Botou a mão assim do lado da van, todo... Ai, gatinha, você não sabe o sapato que eu tava dizendo assim. E ela toda, aí você para com isso, viu? Você lascou, tomou pra pouco. Senhoras e senhores, aqui está. Em premisa, em exclusivo, um novo dia. Descubrimos o novo rostro de Lee May, elaborado por o Dr. Achar. E aqui está. José Achar, o melhor faro plástico de México. Que vayan a operarse todas as senhoras allá. Lista. A ver, Lee May, a ver o rostro de Lee May. E nariz. Eita. Eita. Assim, apareceu na cabeça do Minecraft, né? Quadradíssima, assim. Meu amigo, saco na cabeça de madeira. Que chorido. Quer dizer que tu pega o corpo só. O corpo, porque a cara está complicada. Queria muito saber o nome desse doutor aí. Eu nunca ia lá. Salve, come on. Dá-me um pouco. Aí você vai. Aqui nós vamos. Olha, eu não preciso. É, ele não prestou muito não. O Guiné ficou meia bomba ali. Eu acho que ele queria outro tipo de incentivo. O caba dá esfregada nos cunhão e passa no nariz dele. Ele jogava esse peso na casa do caralho. O homem, num instante, ia ficar forte, né? Que é isso que ele gosta. Ai. Agora dá aquela cheirada. Isso. Por que tu fez isso, moleque do caralho? Oh, meu Deus. O pai foi moleque. Foi menino. Ele descontou o ódio do pai todinho. E a ata não me deu aquele brinquedo do Goku que eu queria. Agora vá. Come o meu cocô aqui, vá. E é isso, rapaziada. Se você se divertiu, deixa seu like. E tchau. Até o próximo.